Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzucco fez um longo pronunciamento expondo a posição do clube sobre a arbitragem do Clássico contra o Fluminense. Eu não poderia deixar de externar nosso sentimento de revolta e indignação com o que vimos aqui hoje. São ações que não condizem com a tradição do campeonato, não tirando qualquer mérito do Fluminense, mas mais uma vez são os profissionais dos clubes que precisam vir a público falar. Vimos uma ação que nos causa revolta e indignação, com todo respeito aos bons árbitros do Brasil, mas é um despreparo que não toleramos. Na origem de uma falta totalmente discutível, origina-se o gol deles. Depois temos um lance similar, e nesse lance além de não deixar a cobrança acontecer, ele ainda expulsa um jogador do Fluminense, antes que só por isso já é motivo para permitir a cobrança da falta. Terminado o jogo, ele alega que ele acabou porque o tempo já estava esgotado. É intolerável. São ações como essa que acabam esvaziando o Carioca. Não é de agora. O Botafogo é muito grande para enfrentar esse tipo de problema, e não podemos mais tolerar isso. Tem que haver uma profissionalização, porque não pode toda vez ter que vir aqui, e reclamar de arbitragem. Estamos aqui, dando a cara, representando o clube. Esses profissionais, da arbitragem, se escondem atrás de súmulas, carregam na súmula como querem, acabam criando punições, e daqui a pouco estão apitando de novo. Já passou da hora de uma profissionalização. Em nome do Botafogo eu coloco nossa revolta? Não é só agora, completou Mazuco, criticando também a Fergie. O Botafogo foi o único time a jogar em Angra dos Reis, como todo respeito à cidade, mas numa estrutura inadmissível que não passaria em nenhum laudo. O Botafogo é muito grande, e não vamos tolerar mais. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.